Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou responder várias perguntas que me fazem aqui com muita frequência e eu acredito que essas dúvidas sejam dúvidas de vocês aí também, principalmente quem é iniciante no cultivo das orquídeas. E antes de iniciar esse vídeo já peço seu like que ajuda muito o canal e quem não for inscrito se inscreva e ative o sininho das notificações que vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eu postar. Tem sempre dicas bem legais aqui pra vocês iniciantes. Gente, eu já peço desculpa pra vocês pela minha voz porque eu ainda tô gripada, faz umas duas semanas que eu tô gripada e eu ainda não melhorei. Tô com dor de garganta, tô com tosse, mas eu não podia deixar de vir gravar um vídeo aqui pra vocês. E eu selecionei 11 perguntas aqui pra responder pra vocês e eu deixei as mais interessantes por último. Aí eu vou responder uma por uma, eu garanto que vocês têm muito essas dúvidas aí quem é iniciante no cultivo. Me perguntaram se as minhas orquídeas pegam muito vento, se pegam muito frio. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu moro aqui no sul e aqui sim faz bastante frio. Hoje até é um dia que vai dar muito frio, vai dar em torno de uns 5, 4 graus na madrugada. É bem frio sim e há uns dois dias atrás deu muito vento. E como eu cultivo as minhas falenópsis ali na minha área, na frente da minha casa, sim pega muito vento. E o que eu faço? Até tem vídeo aí no canal que eu já mostrei como que eu faço. Eu protejo elas com plástico agrícola. Eu baixo aquele plástico na frente da área e protejo com mais um plástico bolha. É muito importante não deixar principalmente as orquídeas falenópsis, as vandas, catacétons, pegar esse vento gelado ou temperaturas abaixo de 10 graus já é prejudicial para essas orquídeas. As catleias ainda aguentam um pouquinho mais, mas não significa que não tem que proteger elas também. As catleias eu deixei elas no beiral aqui da minha casa, que fica na parede. Eu sempre protejo elas com plástico também, porque se pegar vento forte nas folhas das orquídeas falenópsis, das vandas, elas começam a dar uns fungos escuros assim, umas manchas pretas e até seca. Geralmente não precisa nem passar nada, mas aquilo ali é do frio, então precisamos proteger sim de ventos gelados e do frio. A segunda pergunta é a seguinte, o que faz com que uma orquídea falenópsis fique com as folhas levemente verdes claras e uma folhinha rachando na ponta? Olha, ao meu ver, orquídeas que estão assim com a folhinha clarinha, significa que elas precisam de um pouco mais de luz, precisam estar num local, numa varanda, por exemplo, ou em uma janela que pegue bastante claridade, sem a incidência do sol em cima. É uma orquídea que precisa de bastante claridade, porque as orquídeas, muitas vezes, se a gente deixa muito tempo elas dentro de casa, elas começam a ficar com aquele vegetal verde mais clarinho, parece uma folha fraquinha assim. E também pode ser falta de nutrientes, falta de adubação, aí vai deixando a orquídea fraquinha. E o fato de rachar na ponta também, pode ser falta de nutrientes, pode ser ou o excesso. E a orquídea que a gente compra em supermercado, muitas vezes que está com a folha já rachada, isso significa que lá onde ela era cultivada, lá no produtor, eles bombam de tanto adubo e nutrição para a planta crescer bem rápido, floreir rápido, para que eles possam vender em grande escala. Aí elas são bombadas de adubo, então acontece isso. Rachar as folhas das orquídeas pode significar tanto o excesso de adubação, quanto a falta dos nutrientes, quanto a falta do adubo. E a terceira pergunta é, posso plantar orquídea em eucalipto tratado? Podem sim, eu tenho orquídeas plantadas em madeiras de eucalipto tratado, podem plantar. O que vocês não podem fazer é pegar uma madeira que recém foi cortada ali, que está verde, e utilizar. Na planta viva pode, em uma árvore que está viva vocês podem plantar, mas agora, se cortaram ou podaram essa árvore, e vocês já pegaram os troncos ali e foram plantar, ela pode soltar uma resina, e essa resina pode fazer mal para as raízes da orquídea. Então eu aconselho a deixar um, dois meses no tempo, pegando sol, chuva, aí ela vai secar por completo, vai sair essa resina, embora eu nunca tenha visto no eucalipto, mas é bom deixar secar bem. Aí sim vocês podem estar utilizando, não só o eucalipto, mas outras madeiras que vocês tiverem ao alcance de vocês aí, vocês podem utilizar sim. Tem madeiras que são mais porosas, que vão apodrecer dentro de dois anos, mas não significa que não possa ser utilizada se vocês não encontram outra madeira aí. Mas as madeiras que eu mais aconselho são aquelas de cerno, madeiras mais pesadas, assim, que é mais avermelhada, essas duram bastante, por exemplo, madeira de jabuticabeira, peroba, a de eucalipto também dura bastante, enfim, IP, tem tantas outras madeiras por aí que vocês podem utilizar. E a quarta pergunta é a seguinte, ó, ela disse, eu cortei a haste da Orquídea Phalaenopsis e mesmo assim está murchando as folhas e replantei em tronco e acoplei numa garrafa pet com pedras e isopor. Aqui nos meus replantes eu sempre aconselho, quando tem poucas raízes e se a Orquídea está florida, tem que cortar a haste floral, porque se vocês replantarem ela com poucas raízes e com haste floral, ela vai murchar as folhinhas. Eu sempre aconselho isso, observem bem, mas nesse caso em que ela replantou e mesmo assim as folhas estão murchando, eu aconselho a colocar num local, assim, bem fresquinho, que não precisa ficar naquele clarão, assim, porque de primeiro momento ela não pode florir, tá? Ela tem que se enraizar primeiro, deixe num local mais fresquinho aí, numa área da sua casa, perto de uma janela ventilada, numa lavanderia, podem colocar num local bem fresquinho, onde tenha plantas terrestres, que seja um local que tenha umidade ambiente. Onde tem plantas terrestres, tem bastante umidade ambiente, então coloque num local bem fresquinho, até que a planta comece a se enraizar. E assim que secou as raizinhas, tá todo seco o substrato, todo o enxutinho, pode regar novamente, porque uma orquídea que a gente recém replantou, ela requer mais cuidado do que uma orquídea que já tá ali um tempão plantada, enraizada. Essa orquídea que tá bem enraizada, se vocês pularem a rega ali alguns dias, ela não vai sentir muito. Agora, uma orquídea que foi recém replantada, se vocês ficarem pulando muito a rega, ela vai sentir. Então, a dica que eu dou é, secou o substrato, as raizinhas ficaram todas prateadas, podem regar novamente. Bem, se vocês moram num local muito quente, reguem bem a tardinha, a noite, pra que ela fique mais tempo úmida, e dessa forma ela vai se enraizar muito mais rápido. E tenham paciência também, porque esse é um dos segredinhos no cultivo das orquídeas. E a pergunta número 5 é, podemos replantar uma orquídea em qualquer época do ano? Achei muito interessante essa pergunta. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem é iniciante no cultivo, se vocês puderem esperar até a primavera, até o verão, ou se vocês moram num local que é muito quente o ano inteiro, não vai ter problema, replantem a hora que vocês quiserem. Quando replantar, põe num local bem fresquinho, porque ela não vai precisar florir naquele momento. Deixem ela começar a enraizar naquele local fresquinho, não importa se é uma flanope, se é uma catleia, o que for, deixem nesse local mais fresquinho, onde pegue só claridade, que aí, assim que começar a enraizar a orquídea de vocês, vocês vão lá e colocam no local onde vocês querem cultivar. Mas pra quem já tem mais experiência, mesmo que more em local frio como o meu, podem replantar também, em qualquer época do ano. Eu tô fazendo bastante replantes aqui nesse inverno, aliás, eu fiz muito replante. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês, elas demoram sim um pouco mais a enraizar, a brotar. Vocês não vão perder o orquídea de vocês se vocês replantarem no inverno. O que acontece é o seguinte, se vocês deixarem naqueles vazinhos ali, que elas vêm com aquele substrato muito úmido, vocês não sabem molhar esse substrato, aí eu aconselho sim, é melhor replantar mesmo que seja no inverno. Aí vocês replantem, deixem num local, quem mora num local frio, deixem num local mais quentinho da sua casa, molhem só quando precisar, ou quando a temperatura estiver boa, que aí o orquídea de vocês vai brotar. Eu fiz muitos replantes aqui no inverno, e teve umas que começaram a enraizar dali duas semanas, tiveram algumas que começaram a enraizar dali um mês, e assim vai. É importante só ter o cuidado. Se vocês só cuidarem, dá pra replantar em qualquer época do ano. Mas se vocês têm medo, aí como eu falei, moram em um local mais frio como o meu, comecem a replantar em setembro, que é época de primavera, no verão, aí elas vão se enraizar bem mais rápido. Porque as orquídeas, elas têm um metabolismo mais lento, e no outono e no inverno, o metabolismo fica bem mais lento. Então, na primavera e no verão, quando a gente replanta, às vezes na primeira, segunda semana, já tá se começando a enraizar. Mas isso vai depender da planta também, não sejam tão apressados assim. E a pergunta número seis é, onde eu moro é muito quente, e as minhas orquídeas quase não florescem, o que devo fazer? Se aí onde você mora é muito quente, eu aconselho a dar uma boa umidade ambiente para as suas orquídeas. Quem sabe é isso que está faltando. Coloque bastante plantas terrestres, embaixo do local onde você cultiva as orquídeas. Uma fonte também é super bem-vinda, porque isso dá muita umidade ambiente, ficar liberando aquelas gotículas no ar, e as raízes das orquídeas conseguem captar, e se mantêm hidratadas. O que vocês podem também fazer, colocar bacias ou baldes com água aí, embaixo do local onde vocês cultivam, e colocar umas bolinhas de adubo, ou até mesmo umas gotinhas de cloro, mas não deixe os seus bichinhos tomarem essa água. O fato de colocar o adubinho ou gotinhas de cloro é para inibir o mosquitinho da dengue, só não deixe os bichinhos tomarem essa água. E a Phalaenopsis, ela gosta de um local assim, que seja, ela gosta de sombra e água fresca, tá? Não pode ficar esturricada lá embaixo de um sombrite de 50%, que aí pode até ser que floresça, mas aí coitada das folhas, vão amarelar, vão murchar. Então, se vocês cultivam embaixo de sombrite, o ideal é que sejam 70%, 80%, se o local aí é muito quente. E o ideal mesmo é que fosse numa varanda, numa área, que aí elas ficam ali no fresquinho, vocês colocam bastante plantas ali embaixo e façam com que haja bastante umidade em ambiente, que aí a orquídea vai florir, ela vai ficar hidratada, ela vai ficar bem, e aí ela vai florir sim. E a pergunta número 7 é como adubar uma orquídea na semi-hidroponia? Se vocês utilizam adubo líquido aí, que tem que dissolver na água, diluir na água, vocês venham só com o borrifador de vocês e borrifam aqui em cima, ó. Igual vocês vão borrifar nas outras orquídeas, vocês veem, vocês podem borrifar nas folhinhas, mas principalmente nas raízes, no substrato, que é as raízes que vão absorver a maior parte da adubação. As folhas é em torno de 15% que absorve, as raízes é bem mais. Então, vocês só venham e borrifem aqui nas raizinhas dela, tá? Essa daqui tá na semi-hidroponia, com pedra brita, isopor e caco de tijolo. Eu fiz replante aqui no canal também. E quem não tem adubo líquido, podem usar qualquer tipo de adubo. O adubo que tiver ao alcance de vocês, vocês podem utilizar. Façam trouxinhas e colocam aqui do lado, ó. Mais perto das raízes aqui, ó, da planta. E aí vocês vão e molham bem essa trouxinha ou porta-adubo, pra que o adubo seja liberado lentamente. Podem utilizar o adubo que vocês tiverem, orgânico, químico, não importa qual. Desde que seja a dose recomendada, tudo certinho, aí não vai ter problema. Assim que a gente aduba. E se usar um adubinho orgânico ou químico, podem usar também o adubo líquido, se vocês tiverem. Mas respeitando sempre a diluição e a frequência. Não pode adubar em excesso, porque aí vai intoxicar a planta. E eu já vou aproveitar também e deixar uma sugestão de vídeo pra vocês sobre os meus adubos. Eu vou deixar o link do vídeo no topo dos comentários, na descrição do vídeo. E depois vai passar também na tela final aí pra vocês. Olha que linda essa daqui, ó. Demorou pra perder as florzinhas, tá bifurcando, olha que linda. Tá bem bonita aqui, não murchou folhas. Ó, tá bem verdinha e brilhosa aqui. Não passo nada nas folhas, só água. E a pergunta número oito é, como acabar com os ácaros nas folhas das orquídeas falenopsis? A primeira coisa que eu aconselho pra vocês, você que tem o costume aí de molhar só o substrato, aconselho vocês a começar a molhar as folhas, um lá com a mangueira ou então embaixo da torneira e molhem bem, tirem toda a poeira, porque o ácaro ama a poeira e é ali que ele vai se desenvolver. Mas se mesmo assim, vocês moram em um local quente, que junta poeira todo dia, mesmo que o substrato de vocês seja bem drenado, vocês reguem todo dia e mesmo assim dá poeira nas folhas, mesmo molhando todo dia, o meu conselho é usar um defensivo que vai terminar com esses ácaros. E eu já usei aqui o cotrine, ele é um defensivo que termina com os insetos, tanto coxonilha, pulgão, ele mata baratas, mata ácaro, mata um monte de bicho. E o cotrine, esse defensivo que eu falei pra vocês, vocês vão encontrar em casas agrícolas, material de construção, nesses locais assim, vocês vão encontrar. Eu aconselho vocês a utilizar de forma correta, eu uso em torno de 5, no máximo 6 ml, que é a recomendação que tem no rótulo, mas você sempre leia um rótulo que é muito importante. Não coloquem a mais do que é recomendado, tá? E usem máscara, luvas, roupa comprida, embora seja um defensivo aí um pouco menos agressivo que outros, ainda assim, a gente tem que tomar certos cuidados na hora de aplicar. Então, vocês dissolvam bem aí a quantia certinha, na quantidade que vocês precisam aí. Todo defensivo, adubação, coisa, a gente aplica sempre à tardinha ou bem à noitinha. Aí vocês vão aplicar uma vez por semana durante um mês, ou seja, vai ser quatro vezes. Uma vez por semana durante um mês. Vai terminar com acros, coxonilha, pulgão, tudo quanto é bicho que aparecer por aí. E é um defensivo que não é assim tão agressivo, mas como eu falei, tome os devidos cuidados. E a pergunta número 9 é Orquídea plantada na madeira com esfagno, eu devo regar todos os dias? Se vocês moram em local aí muito quente, com certeza esse esfagno já vai ter secado. Aí vocês molhem todos os dias, principalmente Orquídea recém-replantada que eu expliquei para vocês. Mas se vocês ainda têm dúvidas, ai, mas será que eu posso regar? Põe o dedo no esfagno, ele vai estar meio fazendo um barulhinho, meio esbranquiçado, craquelento. E as raízes da Orquídea, elas vão estar meio cinzentas, meio prateadas, então está na hora de regar. E Orquídea na madeira é muito fácil de cuidar, geralmente tem que molhar todos os dias. Aqui no meu clima, eu ainda posso esperar alguns dias, posso molhar a cada dois, dias, três, que vai ser o tempo de secar, porque eu utilizo um pouquinho mais de esfagno aqui, porque as minhas Orquídeas não ficam na chuva, elas ficam na varanda, ai eu espero secar, no que eu vejo que secou esfagno, eu rego novamente. Então sim, quem mora em local muito quente, podem regar todos os dias, que ai a Orquídea de vocês vai brotar bastante raízes, ela vai ficar bem bonita, é um plantio que dá muito certo, esse é um plantio que eu recomendo para quem é iniciante. E agora vem as perguntas aqui que eu achei bem interessantes, que eu deixei para o final. A pergunta de número 10 é, as Orquídeas Orquídeas Flanópsis gostam de sol? Eu respondo que não, não gostam de sol, porque elas vão amarelar folha, vão murchar folha, as minhas eu cultivo aqui na varanda, e nem uma varanda assim tão iluminada quanto eu gostaria que fosse, uma varanda bem pequenininha, e mesmo assim elas florescem. E as Orquídeas Flanópsis a gente pode cultivar até dentro de casa, se a gente colocar a próxima janela, que tenha bastante claridade, uma claridade linda, assim, que a gente consegue ler um livro ali embaixo daquela claridade, é no local assim que elas gostam de ficar, elas gostam de sombra e água fresca, já falei aqui para vocês. Então, não precisam pegar sol. Tem uma época do ano que as minhas Orquídeas começam a pegar um pouco de sol, que é bem no verão, escaldante, eu moro aqui no sul, mas o verão aqui para mim, tem épocas que dá assim, tem dias que dá uns 40 graus, não se engane, o verão aqui é escaldante. E aí, bem no forte do verão, começa a pegar um pouco de sol até umas 9 e meia, 10 da manhã, numa partezinha ali das minhas Orquídeas, bem ali na varanda, na parte bem de baixo. Eu não gosto, porque começa a amarelar folha, murcha as folhinhas, eu noto que elas ficam sem brilho, acinzentadas, então eu não gosto. Esse ano, vou fazer diferente. Quando começar a pegar sol ali, eu vou baixar um sombrite, só para aquelas horinhas, depois eu ergo. Eu não vou deixar elas pegar nem um pouquinho de sol, porque para as minhas não é bom, não precisa. Para as falenopsis, só a claridade em abundância, não precisa de incidência de sol, elas florescem muito bem e ficam com um vegetal muito mais bonito. E a última pergunta é, Maria, posso replantar minha Orquídea Falenopsis na terra? gente, não façam isso, por favor, façam um tour aí pelo meu canal que vocês vão ver, tem bastante replantes, se vocês têm dúvida, não saiam replantando em qualquer tipo de substrato assim, pesquisem bastante antes. Não, falenopsis, Orquídeas Epífitas, que são, a grande maioria das orquídeas são epífitas, quando elas crescem em árvores, elas gostam de ficar com as suas raízes aéreas, ventiladas, gostam de ficar amostra essas raízes. Então, não, gente, não replantem na terra, porque sabe o que vai acontecer? A Orquídea de vocês vai começar a murchar as folhinhas, vai apodrecer folha, amarelar, e aí, o que acontece? As raízes vão começar a apodrecer tudo ali dentro, porque a terra, ela já fica mais úmida, então, não, na terra não pode, porque as raízes vão apodrecer, é isso que vai acontecer, vocês vão perder a plantinha de vocês, então, não replantem Orquídeas epífitas na terra. Tem Orquídeas terrestres, por exemplo, Simbidium, a Sapatinho, a Orquídea Bambu, Sirtopodium, Epidendron, essas Orquídeas são terrestres, e fora outros que tem, mas como eu disse, a sua grande maioria é Orquídea epífita, que gosta de um substrato bem drenado, ou madeirinha com esfagno, ou então plantar no vasinho com pedra brita, com caco de tijolo, isopor, agilha expandida, esses materiais, assim, que elas gostam bastante, e mesmo essas Orquídeas, aí, que eu falei para vocês, que são as terrestres, mesmo assim, elas ainda não gostam de terra compactada, a gente faz uma mistura, aí, para deixar a terra fofinha, eu tenho vídeos, aqui no canal, também, replantando Orquídea terrestre, façam um tour, aí, e vejam como que é feito, gente, e a dica bônus que eu passo aqui para vocês, o segredo para cultivar as Orquídeas, é ter muita paciência, replantou, ai, passou uma semana, duas, ai, não começou a enraizar, não está brotando, vou tirar ela daqui, desse vaso, vou replantar em outra coisa, ai, passou mais duas semanas, não deu em nada, vou ficar replantando, não, não façam isso, que é errado, se vocês replantaram da forma correta, tanto no vaso, na madeira, deem um tempo, a Orquídea, ela vai começar a se enraizar, dali um mês, por aí, dependendo da planta, ou antes, elas começam a enraizar, começam a brotar, tem algumas que levam até uns três meses, para dar sinal, gente, varia muito de planta para planta, mas, em geral, é dentro de um mês, que elas começam a mostrar algum sinal, de que elas estão gostando, daquele replante ali, para vocês ficarem mudando uma Orquídea de lugar, deixem passar, no mínimo, uns quatro, cinco meses, ou até mais, aí, se vocês verem que não vai para frente, ah, ela não gostou desse cultivo, aí sim, vocês podem mudar, mas não mudem toda hora, eu espero que vocês tenham gostado muito, aí, das dicas de cultivo, que vocês possam ter aprendido alguma coisa, que eu possa ter esclarecido, muitas dúvidas que vocês têm, e eu agradeço a cada um de vocês, que me assistiu até o final do vídeo, e não esqueçam de deixar o seu like, para ajudar o canal, e quem não for inscrito, e chegou até o final aqui, gostou das dicas, se inscreva, e ative o sininho das notificações, que aí vocês não vão perder nenhuma dica nova, que eu passar aqui no canal, vocês vão aprender bastante, eu garanto. Muito obrigada a todos vocês, que sempre me assistem até o final, agradeço de coração, e eu vou deixar passando aqui para vocês, o vídeo sobre a minha adubação, que eu expliquei direitinho, sobre cada um dos adubos que eu utilizo, vai passar aqui na tela final para vocês. Muito obrigada, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus.